Fala galera do YouTube, eu sou o ilusionista Paulo Carvalho e tenho um convite muito especial para você. Hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, eu estarei participando do podcast 20V na TV, com a apresentação do Culto Miranda e você vai poder acompanhar esse podcast ao vivo. Isso mesmo, aqui no YouTube, no canal 20V na TV, você vai poder participar, interagir com esse podcast maravilhoso. Eu estarei lá e também o circense Yuri Lee compartilhando suas histórias, suas vivências e levando ao público a nossa arte. Eu, o ilusionismo e ele, a circense. Não perca esse momento muito especial, você é o nosso convidado especial. 20V na TV, hoje, 20 horas. Valeu!